Mosaico Mosaico é uma arte decorativa que consiste em formar imagens juntando peças. Há mosaicos dos mais diversos materiais, madeira, pedra, papel, plástico, etc. O mosaico é muito utilizado na decoração. Há mosaicos em móveis, revestimentos de parede, calçadas, monumentos e tantas outras aplicações. O mosaico pode obedecer traçado reto ou curvo, com partes semelhantes ou completamente diferentes. Mosaico de linhas curvas No mosaico de linhas curvas, vamos utilizar uma folha branca, lápis de cor, canetinha ou tinta para colorir. Vamos fazer linhas curvas na cor preta e depois colorir o espaço formado entre cada traço. Música Se inscreva no canal. Mosaico de linhas retas. No mosaico de linhas retas, vamos utilizar uma folha branca, régua, lápis de cor, canetinha ou tinta. Vamos fazer linhas retas com o auxílio da régua e depois colorir o espaço formado entre cada traço. Uma variação desse mosaico é obtido com a colagem de papel colorido, deixando um pequeno espaço entre as figuras e depois preenchendo com lápis de cor preto ou canetinha. Deixe uma margem em toda a lateral da folha que fica bem bonito. Música Música Por hoje é só. Obrigada por assistir.